Jesus, vai estragar minha cortina. É hoje que eu fico sem cortina. Ai, 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 filho! Para! Achou a borboletinha! Nossa senhora! Esse menino é sem noção. Aí, ó! Achou? Cadê ela? Aqui sempre aparece a borboletinha, porque tem árvores aqui na frente. Cadê? Ela tá aí, ó! E agora? E agora? Ela já desceu! Cadê? 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 Cadê a borboleta? Borboletinha, tá na cozinha, fazendo chocolate, palamadinha. Cadê? Acha ela? Ela já foi embora, ela não é boba? Você acha que ela vai virar? Olha lá! Olha lá! Ela ali, ó! Tá no barro da cortina. Ô, Tílio, eu tô vendo ela aqui, ó! Filho! Filho! Cadê ela? Ô, molequinho! Cadê ela? Acha ela? Filho, eu vou te ajudar. Vamos pegar a borboleta, então. Vamos pegar a borboleta. A borboleta aqui, ó. Aí, ó! Do seu lado. Cadê? E agora? Sumiu! Não, não mata, não mata. Não é pra matar. Ela é amiguinha. Não, não. De levinho. De levinho. É carinho. Não, é... Não, não, não. Ela não é brinquedo. É carinho. Não! Não é pra comer borboleta. Não, 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 não. É carinho na bichinha. Tílio! É carinho. Faz carinho nela. Faz. Carinho. 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 Você já matou ela, filho? Filho. Carinho. Carinho. Isso. Devagar. Devagar. Não, não, não. Não põe na boca. Carinho. É. Sem vergonha. Você já assustou ela. Ela tá fingindo de morte. Eu tô vendo ela se mexer. Olha lá. Tá viva. Deixa eu levantar ela. Vem. Vem aqui. Isso. Vamos. E agora? Ai. E agora? Como que eu faço? Ela está numa cenoura de pelúcia. Não voa em mim, tá, amiguinha? Volte para a natureza. Volte para... Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Não, não voa em mim. Eu sou sua amiga. Estou te salvando. Vai para a natureza. Voa. Aí. Vai, amiguinha. Vai. Voa. Voa, menina. Sai daqui. Vai lá para as árvores. Ai. Voa. Voa, voa. Ufa. Ufa. Ufa.